Esse site brasileiro tá pagando cerca de R$ 783,47 pra qualquer pessoa digitar 2.800 palavras. Se digitar mil, ganha R$ 279,81. Se você curte digitar, transcrever textos, criar textos, tem paciência pra isso e acha que isso pode ser uma fonte de renda pra você, continua comigo aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que a partir de agora você vai conhecer o trabalho dos sonhos. Então bora começar esse vídeo. Fala galera de sucesso, Lucas Rode por aqui. Chega junto no canal porque eu tô ensinando aqui numa série de vídeos sobre sites pra ganhar dinheiro, tá? Tem um monte aí, vou deixar o link na descrição pra você ir acompanhando a playlist. E pô, já chega dando aquele like no vídeo, né? Pra dar aquela força no canal, pra que o YouTube possa entender que esse vídeo é bom, que a galera tá gostando e divulgar mais pra outras pessoas. Além disso, se inscreve aí no canal que nós estamos próximos a bater 100 mil inscritos, eu nem acredito. 100 mil inscritos, 100 mil pessoas auxiliadas pelo Lucas Rode, o salvador da pátria. Eu só quero ajudar a galera a sair fora das mãos dos falsos gurus aí da internet que ensinam tudo de forma errada, coisa que não dá certo. Então vem comigo que aqui o canal é honesto, aqui você vai conhecer a verdade na internet, noicrua. Eu não sei você, mas eu curto muito escrever, não é à toa que eu me tornei copywriter, né? Eu trabalho com uma técnica de escrita persuasiva, focada em vendas. Eu tava minerando a internet atrás de alguns trabalhos em relação a texto, né? Escrever e tudo mais. E eu encontrei algo maravilhoso pra mim, de verdade. Vou começar a testar agora, mas assim que eu encontrei esse site, foi, mano, tem outras pessoas que devem gostar desse tema, desse assunto. Então eu vou apresentar pra eles. O lance é que mesmo que você não curta escrever, né, criar texto, você sabe transcrever, você sabe digitar. E outra, pra criar uma fonte de renda, você pode fazer um esforcinho, né? Porque, pô, tem redatores publicitários que estão abandonando as empresas, né, que eles trabalhavam pra trabalhar online com esse site que eu vou te apresentar. E eu vou te ensinar como faz o cadastro nele, tudo bonitinho, como que funciona o serviço, como que é o pagamento. Mas eu preciso que você acompanhe comigo cada detalhe, porque tem algumas pessoas que se confundem na hora do cadastro, tá? Porque tem como você ser um cliente e tem como você ser um prestador de serviço. Então tem umas pessoas aí na internet que não estão conseguindo acessar a aba que é pra você conseguir trabalho. Então presta atenção. Só pra você saber, eu pesquisei muito na internet sobre esse site antes de trazer esse conteúdo, pra ver se ele era bom mesmo. E honestamente não tem nenhuma barreira que te atrapalhe de trabalhar com ele. O que você precisa saber é escrever corretamente, pois não é nenhum problema, porque temos o corretor, né, que te ajuda. E também você precisa aprender a ser um pouco convincente nas palavras. Escrever algo que prenda a atenção da pessoa naquele conteúdo. Porque com esse site você pode digitar, né, textos, criar textos, transcrever. Ele é bem legal, você vai conhecer os detalhes já já. Porque eu vou mostrar, né, o passo a passo pra você se cadastrar nesse site. E também eu vou te ensinar uma forma de você escrever melhor e mais rápido. E esse, eu acho que vai ser o ponto-chave desse vídeo. Já passei essa letra pra galera do meu grupo VIP, lá no Telegram. E o pessoal tem aplicado, estão tendo resultados. Então invista nos próximos 5 minutos desse vídeo aqui, que você não vai se arrepender. Porque você não vai estar gastando tempo assistindo esse conteúdo. Você vai estar investindo em aprender algo novo, que pode te dar uma graninha aí no fim do mês. Então vamos pra tela do computador que eu vou te apresentar esse site agora mesmo. Bora lá. É isso aí, o site é o Test Broker. Esse site é muito top, isso é louco. Aqui você tem duas opções, ó. Primeiro, pera aí, deixa eu mostrar o site primeiro pra você se familiarizar, né. Isso aqui é uma tela de apresentação. Tem um vídeo aqui que você não encontra no YouTube, somente aqui, tá. Mas ele é bem fraquinho. O que eu tô ensinando é até quase mais detalhado que isso. Quando você descer essa tela, não clica aqui, ó. Pra saber o dinheiro e as condições. Porque você tá em, eu compro o texto. Você quer escrever texto, então clica aqui, escrever texto. Ó, antes da gente continuar, se liga. Quero saber se você tá comprometido comigo aqui nesse vídeo. Se esse conteúdo tá sendo legal pra você, se você tá vendo uma coisa nova. Pô, comenta aí, né, deixa eu ver. Esse site é top. Comenta, esse site é top. Ou, esse site é maravilhoso. Elogia esse site, porque quando eu conheci, eu tive essa reação. Meu, esse site é top. Então comenta. Eu vou ler todos os comentários. E eu vou responder todos os comentários de vocês. Eu quero ver o rostinho de vocês aí, né. Quem tiver rostinho no e-mail. Então vê quem tá participando comigo. Demorou? E segue meu Instagram, hein. Segue lá meu Instagram, roupa lucasrode, pra aprender sobre marketing digital. Sobre como ganhar dinheiro nas redes sociais. Clicou aí, escrevo textos. Beleza. Aí, você vai vir aqui, ó. No símbolo de dinheiro, fácil de encontrar pra saber as remunerações. É aqui que tá a chave. Que você vê mais ou menos, né, em média, quantos centavos ou um dólar. Um e quarenta, cinco dólares. Quanto você ganha por cada palavra digitada, tá? Olha que bacana aqui. Você tem os níveis, né. Você vai começar aqui no nível de doze estrelas. Você vai pegando prática, mas imagina aqui, ó. Que você tá cinco estrelas. Digitou, como eu disse no começo do vídeo, duas mil e oitocentas palavras. Tem cento e quarenta dólares em um dia. Quanto que dá cento e quarenta dólares? Dá setecentos e oitenta e oito reais. Olha, no começo do vídeo eu falei sete, oito, três. Que já subiu o dólar, tá? Se você digitar mil palavras, que aqui, ó. Dá cinquenta dólares. Mil palavras, cinquenta dólares. Duzentos e oitenta e um reais. Duzentos e oitenta e um reais. Se liga só. Vou pegar o básico aqui. Duzentos e oitenta e um vezes trinta. É igual oito mil reais digitando mil palavras por dia. Você tem noção? Tem noção? Meu, você é louco. É muita grana. Eu vou te ensinar agora como se cadastrar da maneira correta. Pra que você não cometa erros. Que muita gente comete. Tá bom? Mas antes de te ensinar isso, eu quero te orientar a como escrever melhor. De forma mais persuasiva, mais convincente. De uma maneira que prende a atenção do leitor. Como você já sabe, existe uma técnica de escrita persuasiva. Que é usada há mais de cem anos, tá? O copywriting, tá? Que é pra você escrever textos que vendem. Resumindo, isso não é difícil de aprender. O problema é que é uma técnica centenária. Muitas pessoas usam nos Estados Unidos. Isso é comum as pessoas contratarem freelancers de copywriting. Mas no Brasil ainda não é 100% difundido. Tem pessoas que não conhecem essa forma de escrita. Que é muito lucrativo. Você pode pegar vários trampos aprendendo a escrever dessa forma. E honestamente, todo mundo hoje que cria conteúdo pra internet. Seja de vídeo, seja de texto. Precisa aprender copywriting pra aprender atenção. Por causa dessa disputa de atenção. Então, serve pra roteiros de TikTok, YouTube. Pra legendas de post. Isso serve pra tudo. Copywriting é aplicado em tudo. E é o maior mecanismo gerador de vendas atualmente na internet. Só que existem poucas pessoas que ensinam algo do básico hoje. Todo mundo é muito avançado. Tudo que tem de conteúdo de copywriting é muito avançado. Eu tive que aprender muitas coisas com livros gringos. E eu quero te ajudar, de uma forma especial, a começar do básico. Com o copywriting. Aprendendo a criar os títulos impactantes. Headlines, que a gente chama. Como estudar o seu avatar de uma forma bem profunda. Pra aplicar textos persuasivos conforme o nível de consciência da sua audiência. Como escrever sequências de posts totalmente persuasivos. E que vendem no automático. E pra isso eu quero que você assista um vídeo especial que eu preparei pra você. Aí embaixo, na descrição. Onde eu ensino sobre o que eu chamo de copy de bolso. É um sistema de criação de mini textos que vendem pras redes sociais. E pode ser aplicado em qualquer rede social. Mas também pode ser aplicado com os textos no Text Broker. Artigos de blog, YouTube e tudo mais que eu já te falei. Será que você consegue assim que terminar esse vídeo. Gastar mais 6 minutinhos assistindo o próximo conteúdo sobre essas copies rápidas. Pra você aprender melhor, pra você entender melhor o Copyright. Se sua intenção for ganhar dinheiro na internet escrevendo mesmo. Que você não seja uma pessoa criativa. Assiste o conteúdo, tá? Não deixa pra depois. Não, você vai esquecer. Já abre outra aba aí se for necessário. Mas se não for a sua intenção. Se você quer encontrar outras formas de criar fonte de renda. Tranquilo. Então vamos agora aprender a se cadastrar no Text Broker. Bora lá. Voltando aqui. Vamos se cadastrar. Você vai clicar em registrar-se. Olha que legal. É aqui, ó. Aqui muita gente erra. Já vai de cara aqui, ó. Registrar como cliente. Você não é cliente. Você é autor. Muita gente fala, ah, não consigo me cadastrar. Porque vem aqui em cliente. Ou me cadastro, não tá aparecendo serviço. Porque aqui é pra você comprar serviço. Então você vem como autor. Pra você vender texto. Aqui, cadastro, tem uma coisa que você tem que se atentar. Se você não se atentar a isso, você vai perder oportunidades. Especialidade. É pra você colocar temas que você é especialista em escrever. Pra que na sua dashboard, na sua tela principal, no seu cadastro, comece a aparecer o serviço pra você fazer, tá? Não seleciona um ou dois. Seleciona pelo menos cinco, tá? Eu, por exemplo, selecionei. Quando eu fiz o cadastro, amor. Eu sou médico. Eu tenho experiência nisso, tá? Coloquei aqui a parte de finanças. Coloquei a parte de internet. Coloquei a parte de marketing. Cadê marketing? Marketing. Que são áreas que eu posso escrever. Eu domino, tá? E emprego e carreira. Acho que foi só isso. Só isso. Que eu selecionei. Então, isso já abre um leque um pouco maior de oportunidades pra você. Beleza? Aí você vai fazer o seu cadastro bonitinho. Eles vão enviar o e-mail e você vai confirmar. Show? Agora vamos pra próxima parte. Dentro da sua dashboard. Assim que você entrar na sua dashboard, eles vão pedir pra você enviar um texto, tá? De... Não é teste. É só pra aprovar o seu cadastro. Só isso. Então você vai ler bonitinho aqui. Vai enviar o seu texto. Vai clicar aqui, ó. Pum. Entregar texto. Pronto. Ativou a sua conta. Só pra ativar. Ok? E sempre quando tiver trabalhos pra você, você pode vir aqui na sua própria caixa principal, que é um dashboard, ou vir em caixa de entrada. Ok? Lucas, sobre pagamento. Não vou abrir aqui pra vocês não verem minha conta. Só clicar aqui em pagamento, você vai selecionar o que você quer. PayPal, PicPay, conta bancária, algum site assim que ele já converte o dinheiro, né? Um câmbio. Eu sugiro o PayPal. Você recebe em dólar, já converte em reais quando você sai. Tá bom? E aqui você pode terminar o seu cadastro. Não se esqueça de clicar em meus dados como usuário e terminar o seu cadastro. Perfil público, você vai ter foto, vai ter tudo mais. Tipo um... Como é que é? Currículo, né? Tá, sei lá. Currículo. E aí você vai ter todos os seus dados e vai chegar a trampo pra você. Você vai fazendo, vai acumulando dinheiro e show de bola. E eu vou começar a ganhar dinheiro disso aqui e depois eu vou trazer pra vocês pra mostrar o resultado. Fechou? Mas já vão praticando. É isso aí, galera. Não sei se vocês curtiram o Textbooker, mas eu gostei demais. Eu quero trabalhar com ele. E em breve eu vou trazer mais vídeos sobre ele, se vocês quiserem, tá? Deixa a sua opinião sobre esse site, tá? Se você já tentou alguma coisa. Se você já ofereceu serviço, arrumou trampo. Comenta aí. Vamos trocar ideia nos comentários, demorou? Não se esquece de seguir lá o meu Instagram, arroba Lucas Gold, tem muito conteúdo sobre Copyright. Nós estamos juntos. Vejo você no caminho de sucesso.